Um trabalho que reúne policiais do país inteiro é a Força Nacional de Segurança Pública. Mais de 10 mil profissionais já foram capacitados. A repórter Ana Gabriela Salles acompanha um dia de treinamento da Força Nacional no Distrito Federal. Polícia, Força Nacional! Motorista, desça do veículo! Parece cena de filme de ação, mas é um dia de treinamento da Força Nacional de Segurança Pública. Nos últimos 10 anos, cerca de 12 mil policiais civis e militares, bombeiros e peritos de todo o país foram preparados para reforçar as ações de prevenção e de combate ao crime nos estados. As mulheres representam cerca de 15% do contingente. No Centro Nacional de Treinamento da Força, que fica no Distrito Federal, eles passam por cursos práticos e teóricos. O treinamento padroniza a atuação dos profissionais da Força Nacional em várias situações cotidianas. Nesse caso aqui, por exemplo, as equipes estão simulando uma abordagem a pedestres suspeitos. Mão na cabeça, de coxa pra mim! A revista de carros e motos também faz parte da rotina. As ações já resultaram em mais de 1.200 prisões e na apreensão de 1.658 armas, desde que foi criada a Força Nacional em 2004. Atualmente, 25 operações estão em andamento em três estados e no Distrito Federal. Nós temos algumas operações em que fazemos, ordinariamente, que é o acaso do meio ambiente, a preservação do meio ambiente, a fiscalização nas fronteiras, dentro dos programas do ENAFROM, junto com a Estratégia Nacional de Fronteiras, junto com os estados ou com as polícias federais, Polícia Rodoviária Federal ou Polícia Federal. Depois de voltar de cada missão, os integrantes passam por uma espécie de reciclagem para atualizar os conhecimentos. Na realidade, são policiais do país inteiro, não é? E cada um tem o seu procedimento operacional padrão dentro do seu estado. O que nós buscamos é o procedimento operacional padrão da força. Então, nós nivelamos os conhecimentos com instrução de POPs, procedimentos operacionais padrão. Para trabalhar na Força Nacional, os profissionais devem passar por vários testes. Cada Secretaria de Segurança Pública Estadual envia os que mais se destacam. Eles atuam por até dois anos e depois voltam para os estados de origem e repassam essa bagagem diferenciada às corporações.